Eu fui ao jardim bem a sós aos primeiros raios celestes Pude então ouvir, doce meiga a voz A voz gentil do Mestre Que alegria sempre essa voz ouvir Eu te amo, ó pecador Mesmo a morte lá sobre a cruz Sofri para ser o teu Salvador Ouvi sua voz divinal Em assentos muito suaves Que falava-me com perdura A voz gentil das aves Que alegria sempre essa voz ouvir Eu te amo, ó pecador Mesmo a morte lá sobre a cruz Sofri para ser o teu Salvador Eu fico a escutar sua voz Na vibrante luta terrestre E ao me vir tentar o inimigo atroz Quão bom ouvir o Mestre Que alegria sempre essa voz ouvir Eu te amo, ó pecador Mesmo a morte lá sobre a cruz Sofri para ser o teu Salvador E aí Obrigado.